É isso aí, voltando aqui, eu quero apresentar aqui pra vocês a minha lanterna tática, né? Que eu comprei aqui no Mercado Livre. Essa lanterna, pensa numa potência, viu? Eu já tenho aqui um nível 6 aqui no Mercado Livre, eu paguei 12 reais aí de freto. Saiu com os 200 e pouco essa lanterna, mas é uma lanterna muito boa, eu vou mostrar pra vocês aí. Bom, essa é a lanterna que eu comprei no Mercado Livre, uma lanterna tática, muito potente. Tô com o celular aqui em mãos, mas eu vou mostrar pra vocês aí, essa é a caixa dela, uma caixa muito bonita. E aqui tá ela, ela vem aqui nesse plástico, aqui na caixa vem o cabo. Esse cabo aqui você conecta no carregador do celular, você carrega ela. É rapidinho, você carrega. Vou passar aqui um pouquinho a caixa. Bom, e essa é a lanterna. Vou tirar aqui do plástico pra vocês verem. Uma lanterna muito bonita, muito bonita mesmo. Aqui, é onde você vai colocar o cabo pra carregar. E ela aqui, ela tem essa regulagem. Aqui, nessa opção aqui, Ela fica, a luz, ela fica longa. Quer dizer, a distância. Quando você puxa o zoom aqui pra perto, ela aumenta. Vou mostrar pra vocês aí como funciona ela. Vou abrir ela aqui, ela tem uma proteçãozinha aqui atrás. Eu vou mostrar a bateria dela pra vocês verem. Bom, eu tirei a tampa. Ela vem com essa proteçãozinha aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês agora, ó. É a bateria dela. Ela vem com essas duas baterias. Muito grande. Essa outra, muito fácil de carregar. Carrega muito rápido, não descarrega. Eu, eu creio que ela aguenta mais ou menos umas 24 horas carregado. Quer dizer, o que eu tô baseando. Mas ela pode ser que ela aguente muito mais do que isso, a carga dela. Entendeu? Bom, eu tô com ela aqui em mãos, né. Tô com o celular segurando ela. Tá um pouco, assim, um pouco chato pra mim demonstrar isso aqui pra vocês, ó. Ela vem com essa alçazinha de você colocar na mão. Pra garantir que ela não caia. E eu tirei a proteção lá. E agora eu vou mostrar pra vocês aí. A potência dela aqui dentro de casa. Depois eu vou mostrar lá de fora, ó. Apertou aqui. Isso aqui, ela fica, ela dá esse... Essa luz aí. Longa, né. Ela alcança mais ou menos um quilômetro de distância. E aqui no zoom. Quando você puxa pra trás, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ela vai aumentando. Ela aumenta você puxando pra trás. E ela diminui você empurrando pra frente. Então, é uma lanterna regulada. Uma lanterna muito boa. E vou mostrar pra vocês a luz dela ali fora, viu. Bom, aqui eu liguei ela. Aqui tem uma luz lá na frente. Não dá pra ver direito. Mas tá uma distância aqui mais ou menos... De uns 30 metros. Então, ela tá regulada pra longe, né. Você puxou pra perto. Você vê. Eu vou mostrar aqui no escuro pra vocês. Eu como essa lanterna é muito boa. Vou entrar aqui numa casa aqui... Que tá em construção. Tá muito escuro aqui. Bom, aqui... Ela tá no caso longo. Aqui tem uns grilos aqui piando. Essa casa aqui tá em construção. Aqui no caso aqui tá a luz longa. Então, agora eu vou puxar pra trás. Vocês veem aí, ó. Que clareia igual... Você viu aí, ó. Viu aí? Clareia igual uma luz. É uma luz do dia. Vou se afastando. A distância é longa. E ela ainda tem isso ainda. Ela tem esse... Se apertando mais uma vez aqui... Ela fica mais pasma, a luz. E tem essa outra opção aqui, a terceira. Que ela fica piscando. Então, a lanterna é muito boa. Vale a pena pagar por ela. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Pra vocês... Se quiser tá adquirindo essa lanterna. Paguei. Acendi normal. Aumentei. E a vantagem dela... Que aqui, ó. Ela tem essas luzinhas bonitas aí, ó. Aqui, quando tá carregando, ela fica piscando. Quando... Ela não piscar mais, é porque já tá carregado. A lanterna é muito boa. Muito potente. Então, vale a pena... É dar 200 reais numa lanterna dessa, viu? Vale a pena mesmo. Porque essa lanterna é muito boa. Então, gente... É isso, né? Que eu queria deixar pra vocês mostrar a minha lanterna aí, ó. Como eu falei aí, uma alçazinha pra colocar no... No braço. Regular. Pra lanterna não cair. Uma lanterna muito boa. Potente. Regulaçãozinha. Luz. Aumentar a luz. Diminuir. Pra longa distância. Entendeu? É muito linda essa lanterna. Entendeu? Então, eu... Recomendo a vocês, se quiserem comprar essa lanterna. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Pra vocês terem adquirindo essa lanterna, ok? Bom, aqui eu já coloquei aqui no plástico dela de novo. Agora eu vou colocar na caixa. Ela vem assim, ó. Coloca na caixa e... Fechar. Então, gente. Uma lanterna muito boa. Vale a pena pagar 200 reais. Ou 200 e pouquinho essa lanterna. Uma lanterna muito boa. É bacana mesmo, né? Pra você usar aí no dia a dia. É principalmente pra aquelas pessoas que gostam de caçar. Andar à noite, né? Muito boa essa lanterna. Então, essa é a minha dica de hoje. Se gostou, se inscreva no meu canal. E até a próxima.